Gente, a Geulá Redenção está na porta, está chegando. O que aconteceu ontem à noite com os mísseis que foram mandados pelo Irã? Não é uma coisa simples, não é brincadeira, gente. Esses mísseis balísticos que foram atirados, foram atirados, gente, mais de 100 mísseis balísticos. Quando um míssel balístico cai em cima de um prédio, ele derruba um prédio. Não é brincadeira, não é igual os mísseis lá do sul, do Hamas. Esses mísseis do Irã são mísseis muito potentes. Foram atirados também, catbarnica, quando são aeronaves não tripuladas. Sabe quantas aeronaves foram atiradas? Exatamente, 185 aeronaves. Todas elas foram interceptadas por Israel com a ajuda de Hashem. E aqui eu quero falar uma coisa para você fantástica, porque a história se repete. No passado, nós tivemos uma história no Taná, o rei Ezequias, que foi atacado pelo Sennacherib. O Sennacherib era um grande rei, ele estava ampliando-se no império. O rei Ezequias estava cercado por soldados do Sennacherib. O Sennacherib trouxe 185 mil soldados. Como o rei Ezequias, ele era pouco, ele não tinha esse poderio bélico tão grande para fazer frente ao Sennacherib. O que ele fez? Ele falou para Hashem, Hashem, eu vou dormir, o Senhor não erria por mim. Ezequias, ele estava tranquilo, porque ele desculpou do profeta, do profeta Isaías, que Deus ia dar uma grande vitória para ele. Então ele foi dormido, Deus mandou um anjo, e esse anjo, ele acabou com o acampamento dos assírios. 185 mil soldados. Gente, hoje nós temos a mesma coisa, a mesma história, a história se repete. Foram lançados 185 aeronaves não tripuladas, igual os 185 mil soldados do Sennacherib. Nós temos um profeta na nossa geração, que é o Reb de Lubabit. O Reb de Lubabit falou, gente, a redenção está próxima. Na Guerra do Golfo, que foi justamente contra o Irã, naquela época, o Reb trouxe o Midrash e falou que quando os persas se referindo ao governo iraniano, ao Irã, eles estão querendo fazer guerra, isso é um sinal que a redenção está próxima. Isso é um sinal que o Mashiach está se revelando. Gente, nós estamos próximos, muito próximos da redenção. Aqui em casa, minha esposa já está preparando a roupa de sabato das crianças para receber o Mashiach, gente. A redenção é bem breve. Só que a gente não pode fazer o mesmo erro do passado. No passado, o rei Ezequias, o rei Ezequias, ele era o do recedente do rei Davi. O rei Ezequias, ele era um broto do ramo de Jessé, como está escrito em Isaías. Deus quis fazer dele uma tia. Por que não fez dele uma tia? Porque ele não cantou para Deus um cântico de vitória. Não agradeceu a Deus pela vitória. O Shló, o livro Shnei Lovatabit, o Rabai HaKurvitz, ele faz uma pergunta. Ezequias, sim, cantou para Deus um cântico de salvação, um hino de salvação. O Sábio Tanakh está escrito lá o cântico que ele fez para Deus. Como assim Deus não fez ele uma tia porque ele não cantou para Deus um hino da vitória? Responde o Shló, ele cantou sim, mas ele cantou depois da salvação. Ele cantou depois que Deus acabou com o exército dos assírios. Nós não podemos fazer o mesmo erro. Nós temos que cantar já agora um cântico para Shem, um cântico da salvação. Um cântico que Deus já está trazendo a redenção para a gente. Logo, logo, nós vamos estar aqui com o Rebbe Lubavit, com o Mashiach. Todos nós cantando o hino de salvação. Ria, Adonino, Moreno, Benabeno. Melra, Mashiach do Lavaed. Mashiach do Lavaed. A CIDADE NO BRASIL